Música Fala galera, aqui do WeGamer trazendo mais um vídeo E hoje galera eu estou aqui no meu novo mundo dos tutoriais Para mostrar para vocês um novo esconderijo que eu fiz Que é esse esconderijo na lareira Bom, esse esconderijo aqui eu me inspirei um pouco para fazer na invenção que o Coldcraft fez Mas o meu eu fiz de um estilo diferente Que você entra aqui como se fosse um túnel, não uma escadaria Mas está bem bacana mesmo Eu fiz uma versão compacta que alguns inscritos meus pediram para eu fazer uma versão dessa porta aqui Então é isso Como vocês já viram aqui É só você apertar aqui no botão Que ele vai acender a lareira Você aperta aqui Ele vai abrir É uma coisa bem simples mesmo galera Então é isso Vamos indo para o tutorial Bom galera, para vocês fazerem essa invenção Vocês vão precisar fazer aqui um buraco de 7x7 e 3 de profundidade Fazendo isso você vai vir aqui em um dos cantos e contar 4 blocos Chegando aqui no quarto você vai encontrar mais 3 para o outro lado, outro sentido Aqui no terceiro bloco você vai ter que pegar o pistão com slime e colocar 2 blocos aqui Depois que você colocou esses 2 pistões com slime você coloca mais 2 aqui atrás dele e por cima 2 pistões com slime Aqui embaixo você pode quebrar esses 2 depois que você fizer isso aqui você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos Você só vai deixar esse último bloco aqui Embaixo dele você vai colocar mais 2 pistões com slime Depois de você fazer isso pode colocar mais 2 blocos aqui Para simplificar aqui que vai ser a passagem do nosso esconderijo Aqui que vai ser a porta e esses pistões aqui vão fechar a passagem é claro Depois que você fizer isso aqui no sentido desse pistão de baixo Você vai vir aqui e colocar 1 bloco Com esse 1 bloco você vai pegar o dispenser e colocar mirado para cá Agora você vai ter que fazer a mesma coisa aqui do outro lado Deixa eu puxar aqui nesse bloco aqui do nível de cima Você pega o dispenser e coloca aqui Beleza, depois que você fez isso é só vir aqui pegar essa netherrack Eu não sei como que fala Você coloca aqui essa rocha do netherrack Depois que você fizer isso Já que tiver colocado todos os pistões e fizer o primeiro passo O que você vai fazer é aqui atrás desses pistões é colocar 4 blocos Nesses 4 você vai colocar 2 repetidores nível padrão aqui na frente E 2 setstones aqui atrás E nesse de cima você só vai colocar 2 pedras normais e 2 setstones aqui em cima Beleza galera, depois que você fizer isso a gente vai ter que fazer um sistema para ligar esses 2 dispensers Eu já tentei de várias formas puxar por aqui mas ele sempre acaba bugando esses 2 pistões Então o que eu fiz? Daqui você vai colocar 1 bloco nesse sentido e com uma tocha mirada para cá Depois que você fizer isso você vai colocar outro bloco aqui Deixa eu ver onde que era Beleza, era aqui galera Bem aqui e nele você vai colocar uma tocha de redstone Você pode perceber que ele desligou aqui Então ele inverteu o sinal Então tá certinho A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui do outro lado Colocar uma pedra aqui com uma tocha de redstone Opa, não é que não eu tô doidão aqui Você vai colocar essa pedra aqui E colocar a tocha de redstone Depois você vai vir aqui Colocar outra pedra e a tocha de redstone Inverteu o sinal Beleza Depois que você tiver feito isso Você vai ligar esses 3 sistemas aqui Esse dos 2 dispensers e esse dos pistões de baixo É só você passar o fiozinho de redstone por aqui normal Beleza Depois que você fizer isso A gente vai ter que fazer o sistema Pra essa pedra aqui ficar ativa E quando for abrir a passagem ela tirar o fogo Que seria ela ir pra baixo e erguer rapidamente Então como que a gente vai fazer isso Aqui onde que tá esses 2 pistões A gente vai colocar 3 blocos E com 3 fiozinhos de redstone Depois que você fizer isso Vamos colocar um bloco aqui na frente E uma redstone que será energizada por essa redstone aqui Essa tocha de redstone Aqui na frente a gente vai colocar outro bloco Com uma tocha de redstone Que seria pra poder Pra poder fazer Passar o sinal rapidinho E aqui a gente vai colocar Um repetidor mirado pra lá No nível 2 pelo menos Você pode colocar no 3 ou no 4 Mas o melhor é o 2 Que quase você nem percebe Bom, depois que você fizer isso Eu aconselho vocês tamparem aqui a passagem Só fazer aqui no canto Pra gente poder mexer com aquele pistão lá em cima melhor É só puxar aqui as paredes rapidinho Galera Deixa eu mostrar aqui ó Beleza Depois que você fizer isso daqui ó Vai ficar esse túnel que vai ser a sua passagem Você vai vir aqui e catar a stone slab Opa Depois que você pegar a stone slab Aqui no cantinho Você vai colocar uma slab No bloco de cima E outra slab aqui nesse bloco Depois que você fizer isso Só vai colocar uma redstone aqui E outra redstone aqui Agora a gente vai ter que fazer Até chegar lá em cima Então nesse segundo bloco Aqui de cima Coloca outra slab E outra aqui Agora a gente vai passar o sinal Entre eles Aqui a gente vai colocar um repetidor Pra ficar a mesma coisa aqui de baixo O repetidor Ficar o delay igualzinho E depois só você colocar uma redstone aqui Que ele vai ligar com os pistões aqui de cima Beleza Agora a gente só vai ter que fazer um botão Do lado de dentro e outro de fora Pra poder fazer todo o sistema funcionar Aqui você pode puxar a parede Pra ficar certinho Você ter a expectativa do que vai ser Pode colocar aqui Tampar esse buraco aqui Que nesse lado a gente não vai mais mexer Beleza A gente faz isso Depois a gente vai colocar um botão aqui Nesse bloco E outro botão aqui nesse segundo bloco Agora a gente volta aqui atrás E a gente vai fazer assim Mirado pra essa parede Colocar três blocos assim Beleza A gente fez Não Os três blocos assim Não Os três blocos assim E depois Puxa a redstone assim Agora nesse bloco aqui A gente vai colocar um pistão Com slime Mirado pra cima Com um pistão aqui E agora aqui na frente Outro bloco Com um repetidor Mirado pra parede aqui Agora eu vou quebrar Um espaço aqui Só pra vocês entenderem Melhor Como que eu vou fazer aqui Agora Debaixo Desse bloco aqui Que tá energizado Por esse repetidor A gente vai colocar Um pistão com slime Virado aqui pra baixo Galera E depois Aqui nesse segundo bloco A gente vai colocar Um bloco de redstone Por que eu não coloquei ele Aqui em cima Porque quando a gente Apertar lá Esse pistão com slime Ele vai puxar Aqui em cima Que vai ativar o sistema inteiro E depois Ele vai soltar aqui embaixo Como é um pulso rápido Beleza Depois que você fizer isso A gente pode Tá tampando aqui Que Isso aqui Era só pra mostrar Melhor pra vocês Bom Aqui atrás Você pode tá fazendo O seu esconderijo Do jeito que você deseja E aqui na frente Como vocês podem ver Mas aqui não tá nada Parecido com Uma lareira Então pra A gente fazer isso Eu vou fazer Uma decoração aqui Do jeito que Eu acho que melhor Se encaixa Você pode tá fazendo Do jeito que você quiser Aqui é só uma Opinião minha Bom Aqui eu vou fazer Com essa Com essa pedra Mas Aqui eu também fiz Com outra Como vocês podem ver Mas aqui no canto Eu vou tá fazendo Com os tijolos Mesmo Então aqui em cima Eu vou fazer Esse ar Arco aqui E depois Eu vou pegar A cobblestone E colocar Dois aqui na frente Aqui eu também Posso colocar O piso Beleza Depois que você fizer isso Vamos ver O que vamos fazer Peguei Essa escada Aqui de tijolos E coloquei Dois aqui na frente E depois Colocar dois Aqui em cima Beleza Agora fez isso Só aumentar Aqui a chaminé Quando eu chegar Mais ou menos Até aqui na chaminé Eu coloco Essas duas slabs E pronto Tá bem simples Aqui também Você poderia fazer Colocar Cobblestone Aqui você poderia Colocar o chão De cobblestone Beleza Aqui certinho Nesse segundo bloco Aqui também De cobblestone Deixa eu terminar Aqui Updex Beleza Esse bloco aqui Eu vou deixar com Essa pedra mesmo Pra não ter que arrumar E depois aqui em cima Vamos colocar Essa pedra Aqui pra ficar Igual o do fundo Bom Isso aqui não é Não é tão Tão difícil De você fazer Mas beleza Vocês devem ter reparado Que eu quebrei aqui Um repetidor Deixa eu só colocar aqui De novo ele Beleza Aqui o teto Eu não vou mudar Porque senão vai quebrar mais coisas Mas é isso galera Esse é o tutorial Que eu queria estar trazendo Pra vocês Se vocês já podem Estar apertando aqui No botão certinho Opa Esqueci Mais uma coisa aqui Que você tem que colocar O isqueiro Dentro dos dispensers Senão ele não vai acender O A pedra aqui Deixa eu trocar De novo Isso aqui ó Pra ficar melhor Agora apertar o botão Ele vai desativar Agora ele virou Aqui a lareira Bom galera Esse é o tutorial mesmo Que eu queria estar trazendo Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Muito obrigado A todo mundo Que tem me ajudado No último vídeo Vocês me deram Um feedback muito bom E hoje No dia que eu estou Gravando esse vídeo aqui Eu cheguei a marca De 20 mil inscritos Galera Muito obrigado mesmo Vocês estão me dando Um apoio muito forte aqui Então é isso Se você gostou do vídeo E eu te ajudei Deixe um seu like aí Que vai me ajudar bastante Galera Comente também E diga o que você achou Dessa Dessa lareira aqui Então é isso Até o próximo vídeo E